Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior apontam que o aumento das vendas do óleo para outros países está reduzindo o saldo das importações menos exportações, que é a chamada conta petróleo. Hoje a importação é maior, mas já caiu pela metade em comparação com o ano passado.